E aí, pessoal! Bom, eu vou me apresentar de novo, para quem não me conhece. Eu sou Thales Bretas, sou pai, dermatologista, médico. E já agradeço vocês de antemão por dedicarem esses 18 minutos de atenção de vocês aqui. Vou começar com uma estatística, inclusive. Vocês sabiam que nesses próximos 18 minutos, tem 34 casamentos acontecendo aqui no Brasil? E apenas 1% desses casamentos é homoafetivo. Ou seja, nesses mesmos 18 minutos da nossa conversa, nenhum casal gay vai ser oficializado. Mas essa estatística vai de acordo com a autodeclaração no Brasil da sexualidade. Enquanto 95% das pessoas se declara heterossexual, apenas 1,2% se declara homossexual e 0,7% bissexual. Talvez esses números não sejam muito fidedignos. Porque é muito difícil, é preciso muita coragem para se autodeclarar gay ou bissexual no país que mais mata LGBTQI e AP+, no mundo. Estima-se que, no Brasil, em média, uma vítima é feita violentamente todos os dias. E a gente acha que isso vai melhorar com o tempo, mas as manifestações de ódio e intolerância que têm acontecido só aumentam nossa preocupação. Foi pensando nisso, nessas estatísticas, e em tudo que estava acontecendo, que 17 anos atrás, enquanto eu descobri a minha sexualidade, eu me vi num conflito interno entre assumir e enfrentar tudo isso corajosamente ou me esconder atrás dessa subnotificação. Então eu comecei, quando eu entrei para a faculdade de medicina, com 17 anos de idade, eu resolvi que, se não fosse eu a defender os meus próprios interesses, quem poderia me defender? Não tem um chapolim colorado da causa gay. Eu resolvi começar a inserir o meu primeiro namorado nos programas sociais da universidade. E é claro que eu encontrei perguntas, tipo, quem é ele, é seu amigo, seu namorado? Nossa, que desperdício, dois homens tão bonitos. Mas eu também ganhava apoio entre quem mais me importava, que eram meus amigos e minha família. O respeito, a gente precisa primeiro aprender a se respeitar e se impor, para que depois todo mundo possa te respeitar também. E eu aprendi na minha vida que a gente conquista esse respeito através do afeto, principalmente. É claro que nem todo mundo te dá essa possibilidade. Mas, para quem me virava as costas, eu tentava ativar em mim um pouco de compaixão e paciência, porque eu sei que o tempo de evolução de cada um é muito individual. Algumas pessoas nem querem evoluir, né? Mas, para essas, a gente não consegue obrigar também. Não dá para empurrar. Elas vão ter que acertar as contas depois com o universo. Em 2013, eu passei em um concurso público de residência médica para dermatologia, no Rio de Janeiro. E, na época, eu estava solteiro, romântico, desiludido, procurando uma pessoa para compartilhar comigo os ideais de companheirismo, de família, que eu posso parecer meio antigo, meio antiquado, mas meu maior sonho, acima de ser um dermatologista bem-sucedido, um médico, era ser marido, pai, e criar uma nova família. E aí eu precisei me mudar às pressas para o Rio, morei na casa do Danilo, que é um amigo meu mineiro aqui de BH também, e um ano depois... Não morei um ano na casa dele, não. Foi só uns 15 dias. Arrumei logo minha casa. Mas, um ano depois, esse próprio Danilo me apresentou, ninguém menos que Paulo Gustavo, que muita gente conhece aqui, um cara corajoso, com uma história pessoal de muitas lutas, mas que tinha uma habilidade incrível de fazer todo mundo rir e amar o jeito dele de ver o mundo. E, juntos, nós dois fizemos um pacto e ficamos mais corajosos para enfrentar tudo isso que a gente precisava enfrentar. E começamos a mostrar para o mundo que o relacionamento entre homens, entre dois homens, pode ser lindo, puro e verdadeiro. A vontade de ser pai era muito grande, de nós dois, e dele, principalmente, porque ele era nove anos mais velho do que eu, e rolava uma pressão, mas a gente, com uma conversa um pouco tranquila, eu consegui, dele, ter paciência e a gente conseguir planejar como é que a gente ia fazer isso. A gente pensou se a gente se adotaria ou se a gente teria filhos geneticamente nossos, né? Biológicos. Como a maioria dos casais heterossexuais opta na vida. E a gente quis ter essa curiosidade de ter nossos traços físicos e um pouco do nosso jeitinho nos nossos filhos. Mas aí a gente tinha um novo desafio. Como fazer isso? No Brasil, a gestação solidária era muito confusa ainda na época. A legislação não protegia completamente os pais biológicos. E a mãe, quem geraria o bebê, teria que ser parente de um dos pais. E a gente não tinha na nossa família ninguém que pudesse fazer isso pela gente. Então a gente procurou histórias pelo mundo. E a gente achou a história do Rick Martin, um cantor famoso mundialmente, que tinha feito uma produção independente. e tinha sido pai de dois bebês para uma gestação de barriga de aluguel na Espanha. Hoje em dia, eu fico muito feliz que a nossa história também inspira muitos outros casais homoafetivos que têm o sonho de ter família. E quando a gente torna isso mais exposto, não chegou nessa partida, não. Quando a gente torna isso público, eu acho que a gente aproxima a possibilidade do sonho se concretizar. Mas como realizar sonho não é fácil para ninguém, esse nosso também não era tão simples. A gestação de aluguel nos Estados Unidos é um processo caro, complicado, lento, e que a gente precisa confiar numa mulher que a gente não conhece o nosso bem maior da vida, o nosso maior sonho, que é o nosso filho. Ela precisa cuidar dele ali por nove meses, dentro da sua barriga, se cuidar, fazer exames. E nos Estados Unidos tem uma medicina um pouquinho diferente do Brasil. Eles são menos pessoais. Eles não sabiam a quem reportar, se aos pais biológicos ou se a quem estava gestando os bebês. Na nossa primeira gestação, a gente resolveu fazer gêmeos, engravidou de Gael e Flora. e, infelizmente, com 18 semanas, o nosso útero solidário, a mamãe de aluguel, começou a entrar em trabalho de parto por um problema chamado incompetência ístimo cervical. O que é isso? É quando o útero não aguenta o peso de uma gestação gemelar e começa a abrir antes da hora. E, infelizmente, com 20 semanas, a gente perdeu nossos dois bebês. E foi muito difícil, porque os bebês já estavam com cinco meses, mas não sobreviveram. Já tinham passado aquela fase de risco. E, novamente, a gente tornou pública essa nossa dor. E foi muito bom ouvir casos parecidos, superações e outras histórias que se aproximavam da nossa. Mais uma vez, a gente ganhou força e viu que a gente precisava perseguir os nossos sonhos. É claro que a gente ouviu também coisas do tipo não era da natureza, quem mandou, vocês estão sendo punidos por Deus, isso não é dos projetos divinos. Mas o discurso de ódio vai sempre existir na humanidade. E eu acho que a gente tem que combater ele com amor. Então, após muitas entrevistas, a gente conheceu duas mulheres especiais e resolveu fazer duas barrigas de aluguel, que nos trariam Romeu e Gael. Nosso maior projeto de vida, né? Depois, a gente teve que lidar com o nascimento prematuro do Romeu, que nasceu com 35 semanas e teve uns probleminhas respiratórios. Precisou ficar internado no CTI durante dez dias. E a gente acordava às sete horas da manhã, saía às onze da noite do CTI, com uma equipe médica que tratava a gente meio como submundo. A gente não sabia se era porque a gente era gay, se era porque era uma barriga de aluguel, ou se era porque a gente era latino, ou uma combinação dos três, o que eu acho mais provável mesmo. Mas, por fim, depois desses dez dias, a própria equipe estava apaixonada com a gente, falando que nenhum casal defendia tanto a vontade de ter filho e ficava tão presente nos cuidados do bebê como a gente. Ser gay, nascer gay numa sociedade tão homofóbica te dá uma resiliência, te ensina a lidar com esses olhares tortos desde pequeno, umas opiniões enviesadas, um tratamento diferente, só porque a sua sexualidade diverge da maioria. Mas a gente ali, naquele caso, naquele hospital, só queria levar o Romeu embora para casa. E assim a gente fez. Dez dias depois, a gente estava com o Romeu, lidando com os novos problemas da paternidade de primeira viagem. Noites sem dormir, choros indecifráveis, não dá para saber o que um bebezinho desse tamanho quer, se não era fome, não era fralda. Mas a gente não teve muito tempo para lidar com isso, não. Com três dias, chegou o nosso outro pacotinho, Gael. Mas o nascimento dele foi bem mais tranquilo, graças a Deus. Não teve nenhuma intercorrência. E no dia seguinte, estavam os dois nos nossos braços, como a gente tão sonhou. Nossa família estava completa. Com um mês, a gente voltou para o Brasil. e voltar para o Brasil e voltar ao trabalho foi muito difícil, porque nós, homens, não temos a licença maternidade de seis meses, que a mulher tem, que é essencial. Um bebezinho de seis meses, gente, é muito indefeso ainda, não anda, não engatinha, não fala. Foi muito difícil sair para trabalhar e deixar os bebês na mão de outras pessoas. Mas, por isso, graças a Deus, a gente teve uma rede de apoio importante. Babás, avós, parentes, amigos, se revezavam para cuidar do nosso bem maior, enquanto a gente tinha que cuidar da nossa profissão também. Há um ano, um vírus que revirou o mundo de cabeça para baixo mudou a minha vida e a vida dos meus filhos de forma definitiva, levando o meu marido do convívio da nossa família, junto com mais de seis milhões de outras pessoas pelo mundo. E eu, de repente, me vi sozinho, com dois menininhos incríveis para criar e uma grande responsabilidade. E eu aprendi, nesse momento, que os sonhos são para ser sonhados e vividos enquanto durarem. Não importa quanto tempo, porque o tempo não é uma coisa que a gente determina. Na natureza, quando um animal sai para a caça, o outro tem que ficar em casa para proteger a cria. Dificilmente um filhote sobrevive sem a presença dos dois progenitores. Nós, humanos complexos, tivemos que aprender a lidar com as adversidades que a nossa própria inteligência criou, de ter que trabalhar, cuidar de uma carreira e cuidar dos nossos filhos, da nossa evolução, da nossa procriação. A gente se organizou em sociedade, explorando o potencial de cada um, o que cada um faz melhor. E aprendeu a profissionalizar o cuidado com o outro. Na nossa comunidade, eu não sou só mais um ser humano, mais um animal. Eu sou pai, filho, médico, amigo, dermatologista, e com uma história para contar e um futuro para cuidar. E, acima de tudo, uma responsabilidade social muito grande, porque eu posso influenciar milhões de outras pessoas que estão ao meu redor e que vão ter um comportamento na sociedade em que cada atitude impacta, direta ou indiretamente, todas as outras. E foi nesse pensamento de organização, de humanidade, de sociedade, de bem-estar coletivo, que eu, há 17 anos, resolvi defender as minhas atitudes. consciente de que ficar com um homem ou uma mulher, independente do sexo, não interferia negativamente no andar dessa comunidade, ou em ninguém. Não podia fazer mal a ninguém. E eu comecei a ver que defender essa causa era importante não só para mim, mas para muita gente que estava sofrendo como eu esse conflito também. Porque se eu não comprasse essa briga, e todo mundo tivesse essa mesma atitude, a gente não andava para frente. A felicidade individual é muito importante. Eu preciso ser feliz, você também, você merece, todo mundo merece. Mas é impossível ter uma felicidade individual sem a felicidade coletiva. Nós humanos dependemos da felicidade coletiva para estar bem. Você não consegue passar despercebido no mundo e ser feliz sozinho no seu cantinho. Então, é mais ou menos por esse raciocínio e com uma frase do Tom Jobim que eu acho que resume um pouco tudo isso que eu disse hoje, que eu encerro a nossa conversa. Calma, não encerrei ainda, falta a frase do Tom Jobim. Espera aí, gente, talvez vocês vão gostar mais ainda. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Obrigado, gente. E agora? E eu acho que até esqueci de passar os slides aqui para contar um pouquinho da nossa história e o amor aí espalhando pelo mundo. Obrigado, gente. Valeu.